Hoje eu vim falar de sonhos, vim falar de realização, vim falar de empreendedorismo. Eu estou aqui na Simfaz, acompanhada de um time de gigantes. Ela, Maria Lucélia Pelanda, Delmira Ramos e Andressa Ramos. Nós sabemos do grande desafio de empreender. E eu estou aqui com ela, Maria Lucélia Pelanda, que vai nos falar um pouquinho sobre o projeto anual de empreendedorismo feminino. Eu, como presidente da casa, estou aqui desde o início do ano passado, presidindo. Sou a décima presidente e a primeira presidente mulher. E vendo a importância que a mulher tem hoje no papel feminino e no destaque da sociedade, nós sentimos a necessidade de estarmos trabalhando com o empreendedorismo feminino. Criamos, então, neste ano, o Movimento das Mulheres Empreendedoras e de Negócios da Assimfaz. Neste ano, nós já tivemos várias edições. Temos toda a primeira quinta-feira do mês, um encontro com mulheres, que nós estamos convidando a todas, que queiram vir estar junto a nós, que queiram vir em busca de conhecimento, vir em busca de se aperfeiçoar na sua profissão, como ser empreendedora, como fazer, buscar ferramentas para empreender. Nós estamos aqui com a casa aberta, à disposição de todas. Fizemos edições de textos voltados ao empreendedorismo. Fizemos também muitas palestras. Fizemos também palestras motivacionais, para que essas mulheres se sintam animadas em pertencer e se profissionalizar como empreendedora. Enfim, estamos com a casa aberta, recebendo todas vocês. Toda primeira quinta-feira nós temos um tema diferente. Temos um café muito gostoso, acolhendo todas vocês. Queremos que vocês venham nos prestigiarem e, de uma forma, a CINFAS vai estar respondendo a vocês toda essa necessidade de como se profissionalizar como empreendedora e de negócios aqui de Fazenda Rio Grande. Que time de gigantes. Vou falar agora com Delmira Ramos. Ela que é vice-presidente e vai falar um pouquinho para a gente do projeto desse mês, o empreendedorismo feminino, com o tema... Vamos falar no dia 14 de setembro, às 19h, Eu, empresária e os desafios de controlar e administrar uma empresa. Esse projeto desse ano, lançamento aqui da CINFAS, Mulheres Empreendedoras da CINFAS. A ideia é que todas as mulheres aprendam a ser empreendedoras, ou que já são e não sabem ainda como tocar uma empresa, quando começar, toda a parte técnica, a parte de contabilidade. Então, todos os cursos e cada etapa, ela vai trazendo uma função para o que você tiver dúvida e vai acontecendo. Em torno de 80 mulheres vem nesse nosso evento. A gente faz aqui na CINFAS. E a gente pede que todas estejam aqui para aprender, para serem empreendedoras. O evento será no dia 14 de setembro, às 19h. Mulheres Empreendedoras, aguardamos vocês. É bom ressaltar, Delmira, que todas as mulheres de qualquer tamanho de empresa podem participar, né? Sim, desde o MEI, desde a pessoa que está lá, que sabe fazer algum produto, sabe costurar, sabe fazer bolacha, alimentos, o que ela quiser e, de repente, ela quer se preparar para prestar licitação para a prefeitura, de repente, ela quer começar a empreender. Então, todo o processo ela vem aprender aqui, desde ser um MEI, desde ser uma microempreendedora e desde ser uma empresa grande, né? Ninguém começa grande e é aqui que vai aprender. Como a presidente Maria Lucélia Pelanda estava comentando, Delmira, nós temos as oficinas, né? E a CINFAS vem justamente para isso, para trazer esse aporte, esse suporte, essa motivação para o empreendedorismo feminino, né? Isso, isso acontece sempre nas primeiras quintas-feiras do mês. Esse projeto começou esse ano, está tendo um sucesso, as mulheres estão gostando. Por quê? Porque para todas as mulheres que querem empreender, que querem fazer o seu produto ter um ganho e se tornar grande, é aqui dentro. Então, aqui ela vai aprender toda a parte técnica. Tem um grande time aí de palestrantes, o Sebrae também é o nosso apoiador aqui. E cada quinta-feira a gente traz um tema. E esse tema para que vá enriquecendo você, de como abrir empresa, de como eu quero participar de licitação, eu não sei lidar com como faço a contabilidade da minha empresa, eu não sei como fazer o marketing da minha empresa. Tudo que você tiver dúvida, é aqui que você vai aprender. Que projeto incrível! Agora estou falando com a Andressa Ramos, ela que é gerente executiva, vai contar um pouquinho para a gente o que você vai encontrar no dia do evento. Uma noite, assim, de muito network, conhecimento, visibilidade para a tua marca, porque nós temos espaços dos estandes para ser divulgado, nós temos também vídeos que podem ser também divulgados. Então, caso vocês tenham interesse, antes do evento, vocês podem estar entrando em contato com a associação. E nós temos também no evento a moda circular, que é uma das ações da Sinfaz. Nesse evento de setembro, a gente vai arrecadar material de higiene, Ana, para poder também estar distribuindo para as pessoas aí. Então, além de todo esse aporte que a Sinfaz traz para todas as mulheres, existe uma campanha mensal para ajudar as instituições de caridade, é isso? Isso mesmo. Então, a gente muda, antes era o alimento, né? Então, agora, como está chegando aí outubro, que é o mês das mulheres, né? Outubro rosa, então a gente já começou a arrecadar material de higiene para as mulheres também, né? Então, fica aqui o nosso convite, o convite da Assinfaz, com esse time brilhante. São mulheres que estão à frente desse projeto. Todos os meses existe um profissional aqui capacitado para te auxiliar. Auxiliar no teu sonho, auxiliar na tua realização e mostrar para todas nós que somos capazes. Auxiliar no teu sonho, auxiliar no teu sonho, auxiliar no teu sonho.